Você não é o que pensam sobre você Você não é o que dizem sobre você Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos Você é o que Deus pensa sobre você Você é o que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você não é o que pensam sobre você Você não é o que dizem sobre você Você não é o que Deus pensa sobre você O que Deus pensa sobre você Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Deixa o pai que te abraça Deixa o pai 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 te abraça Agora, deixa o pai te abraçar, receba esse abraço, vem seu pai, vem seu pai, vem seu pai, vem seu pai, te abraçar, receba esse abraço de amor agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem